E aí pessoal, Atilio falando! Nesse vídeo estarei mostrando pra vocês barras de LED inteligente que possuem efeitos de iluminação incríveis, inclusive acompanhamento ritmo pra acompanhar músicas e filmes. Ela pode ser controlada através de aplicativo de celular, através de comandos de voz junto aos assistentes da Google e da Amazon, e também através de controle remoto. Neste vídeo estarei mostrando em detalhes pra vocês. Vamos lá? Como dito na abertura, estas são barras de LED inteligentes que possuem efeitos de iluminação incríveis, como vocês podem observar. Isso porque elas não são barras, não tem uma tira de LED aqui contínua, onde todos os LEDs vão seguir sempre a mesma cor. São 15 LEDs independentes e é por isso que é possível fazer estas programações. Tanto o usuário pode fazer a programação dentro do aplicativo de celular, e eu já vou montar ela aqui num local pra mostrar pra vocês, como pode seguir cenas pré-definidas e pré-existentes. Como eu disse, ela também tem o controle rítmico. Você vai conseguir fazer com que ela acompanhe músicas ou filmes quando instaladas no ambiente, ou até mesmo a fala das pessoas. Quando eu paro de falar, ela para quando eu continuo falando aqui, ela sequencia. Isso porque ela tem microfone embutido aqui na controladora dela, e este microfone capta o som do ambiente, não precisa estar com o celular ligado, não precisa estar com nada. Ela vai funcionar de maneira autônoma, essa parte do acompanhamento rítmico. Ela também tem um controle remoto que permite toda a configuração dela, então se eu quiser deixar ela aqui num padrão de cor azul, ela vai funcionar. Se eu quiser colocar ela aqui pra um verde, pra um branco, ela vai funcionar. Porém, este controle aqui é IR, e o receptor dele também está aqui, junto na controladora. Ela é um conjunto de duas barras, e essas barras aqui não tem como separar elas. Elas possuem cabos que interligam ela aqui, deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. É um cabo bem grande, tem dois metros de distância, consegue deixar uma barra da outra, aproximadamente dois metros, entre 1 e 92 metros. Então dá pra você posicionar ela, por exemplo, num rack ou numa estante, uma em cada um dos lados. Ela tem pedestais, então ela pode ser utilizada como pedestal apoiada, virada ou pra parede ou pra frente do usuário, aí é você que define. O recomendado é que ela jogue a iluminação pra parede, pra que possa ter o efeito melhor, ou você remove os pezinhos e você pode colar ela atrás de uma televisão, que é um dos exemplos que eu vou mostrar pra vocês. E aí quando tá nessa parte rítmica, ela vai acompanhando a iluminação, ou vai fazendo um estardalhaço lá com a luz, acompanhando uma música. Daqui a pouco eu já vou mostrar pra vocês, vou colocar o aplicativo na tela e vou mostrar pra vocês. Ela é alimentada por USB, então você pode utilizar uma fonte de celular de 1 ampere. Ela também pode ser ligada no USB de uma televisão ou de um computador, caso você queira colocar ela aí pra, de repente, se você tem um set gamer, quer colocar ela aí? Pode colocar também. Esse é um dispositivo da linha Tuya. Então ele vai funcionar dentro dos aplicativos Smart Life ou do aplicativo Tuya Smart. É compatível com os assistentes de voz da Google e da Amazon, então vai permitir o controle total através de comandos de voz. Vai conseguir ligar, vai conseguir desligar, mudar cor, dimerizar. Ela é Wi-Fi, então ela precisa ser conectada em redes Wi-Fi de 2.4 GHz. Pra aqueles que ficaram interessados nesse dispositivo, eu vou deixar o link dele aqui, na parte de baixo, na descrição desse vídeo. Ele é vendido no AliExpress, demorou aproximadamente uns 20 dias pra entregar na minha casa e não foi taxado. Bom, vamos aqui agora, que eu vou montar ela aqui numa televisão, vou botar ela lá num rack, jogar o aplicativo aqui na tela e mostrar em detalhes pra vocês. Vamos lá! Barras de LED instaladas atrás da televisão e, como vocês podem observar, ela faz um efeito legal aí no ambiente. Fundamental que o ambiente não tenha muita claridade. Quanto maior a claridade no ambiente, melhor vai ser aí o efeito de iluminação perceptível. Ela, aqui no aplicativo, chama Luminária Inteligente. Pra que eles tiverem dúvida do como fazer a configuração, vou deixar na descrição do vídeo o link de um vídeo específico em que eu explico um passo a passo de como fazer a configuração. Aqui no aplicativo, temos na parte inferior esquerda, o botão de liga e desliga. Logo ao lado, temos aqui um símbolo de uma lâmpada, que é onde está selecionado agora, que é onde tem as pré-configurações de cenas, as que estão prontas. Agora está no modo Rainbow. Se eu venho aqui na parte de cima e mudo para Filmes, ela vai mudar, vai botar um outro efeito. Colocando aqui em Christmas, ela vai dar um outro efeito. Tem também a parte rítmica, que fica aqui ao lado, que é o símbolozinho de música. Quando eu clicar sobre ela, ele vai entrar no modo rítmico, que ele vai acompanhando o som do ambiente. Obviamente que o som precisa ser alto, pra que ele possa acompanhar. Observem, eu estou longe agora ali do rack, então ele não está pegando tanto a minha voz, como se eu estivesse próximo. Mas quando a gente colocar uma música aqui, eu vou pôr pra vocês verem, vocês vão ver aqui o efeito, como que fica legal. Também dá pra fazer com a televisão. Vamos ligar a televisão aqui, deixando no modo rítmico aqui, pra vocês verem. Reparem que vai acompanhando mais a voz aí. Bom, eu vou tirar aqui agora, pra não dar problema de direitos autorais aí. Aqui na parte rítmica, vão ter três opções aqui, que é o RAW, o Energy e o Spectrum. Vamos colocar aqui, na parte aqui de volta, pra ter um pouquinho de iluminação e a tela não ficar tão escura. E vamos pra palheta de cores que vocês observam aqui do lado. Na palheta de cores, é onde você consegue pré-definir algumas cores, que eu havia comentado que ela possui 15 LEDs. São esses daqui que aparecem na tela, abaixo de Segment Light Strip. Se eu selecionar eles aqui, por exemplo, vou selecionar alguns deles, metade, e colocar na cor vermelha, aqui, não tá, aqui, vermelho. Agora vou pegar os outros aqui, vou desselecionar e colocar aqui, ó, selecionando todos eles, eu consigo criar uma cor que eu quero específica. Então, metade vermelho, metade azul. E é aqui que faz toda essa parte de configuração. Na parte superior tem aqui o Gradiente, o Jump, o Breath, que são efeitos de transição da iluminação. Como dito na parte de características, ele também é compatível, essa luminária é compatível com os assistentes de voz da Google e da Amazon. Vamos fazer aqui a demonstração com o sistema da Google. Mudar luminária inteligente para azul. Claro, mudando luminária inteligente para azul. E agora com o sistema da Amazon, eu vou pedir para vir para vermelho, por exemplo. Mudar luminária inteligente para vermelho. Tudo bem. Bom, pessoal, importante salientar que essa daqui não é uma luminária ambilight, então ela não vai seguir as cores da televisão, apenas a parte de som, a parte rítmica de som. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, posta sua mensagem no campo de comentários, que eu estarei tentando auxiliar. Se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Um grande abraço aí, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo.